Fala galera de Curitiba, dia 6 de dezembro no Espaço Cult, já haverá um show da Fresno. E esse show é especial. Especialíssimo. Por quê? Vindo. Porque ele é um show... Do começo de tudo. Os três primeiros discos da banda. Já respondi antes dele falar. Exatamente. É um show que só tocamos músicas dos três primeiros discos. Só músicas que estão ou no Rio da Cidade de Árvore, ou no Quarto dos Livros, ou no Ciano. Se não tiver esses discos, não toca. Se tu é aquela pessoa que vai no nosso show da Turminha Tava e grita Toca Evaporar! Toca! Toca a capoça! Toca! Toca Stonehand! Toca! Toca a milonga! Não! Só dos três primeiros discos. Toca Maraviva! Não! Somente músicas dos três primeiros discos. Vocês não vão se arrepender. A galera que colava no show da Extreme Nuts, lá 10 anos atrás. Esse é pra vocês. Esse é pra vocês. 82 graus. Vai ser lindo. Então, pra garantir ingresso, simpla.com.br barra fresno. Garante o teu, que já estamos no lote avançado. Então, não deve durar muito tempo. Não deve. Vai lá e garante o teu antes que acabe. Nos vemos dia 6 de dezembro em Curitiba. Um beijo e um abraço. Espaço cult! E uma lambida na orelha. E... E...